Olá pessoal, pessoal, eu recebi essa caixa aqui da Avon, não tinha nota e eu vou abrir com vocês aqui para a gente ver o que é. Ah, tem um comunicado aqui, ó. Declaramos para os devidos fins e sobre as penas de lei que nesta data entregamos ao destinatário acima mencionado os itens materiais abaixo discriminados, devidamente embalados e identificados. Afirmamos também que ao mesmo materiais não tem serventia comercial, serão utilizados de forma aleatória para divulgação, não requer, portanto, emissão de nota fiscal dada de sua natureza, material promocional, volume 1. Então tem identificação aqui, tem, nossa, pesado, tem um sapo aqui, ó, tem o meu nome, aqui, evento de Natal 2020, presentes que mandam lembranças. Gente, então provavelmente amanhã, hoje, né, vai ter uma live do evento de Natal Avon e eles já mandaram aqui, vou tentar colocar aqui em cima da mesa para vocês verem. Aqui, ó, já é o lançamento, incandescense, enchei, tem o exclusivo em black, mas tem bastante coisa. É a perfume Rose Flowers, essencial black intense, 300 quilômetros, super sonic, Surreal, 300 quilômetros, max turbo, 4 way glamour, um sabonete decencial exclusivo em black, sabonete Luisa Brunet, Encanto, creme para as mãos, Essa já é a nova embalagem, tá bonita a nova embalagem. Então, creme da Encanto para as mãos, um gel para barbear, esse é da 300 quilômetros, hidratante, 4 way glamour, aqui tem uma, é o Aquavibe, de pitanga, esse é de 150 ml, 1 necessaire, da Baby, vai ter mais um cartão aqui, já vejo o que é esse cartão. Ah, o mini 4 way de 25 ml, 4 way glamour, Mais uma colônia aqui, da Aquavibe, de lavanda, de 150 ml, mais um gel de barbear, da 300 Turbo Care, e um shampoo, do Essencial Intense, sabonete, da Baby, mais uma colônia, Black Essential, aerosol, 300 quilômetros, Turbo Care, o Encanto, a nova embalagem, aí, do fascinante, ficou mais bonita. O hidratante, do Incandescence Enjoy, exclusivo, reserve, uma colônia, 4 way, mais um encanto, aqui agora, de 200 ml, um hidratante, do Rosé Flowers, um shampoo, do Exclusive, aqui tem um kit, lápis, uma máscara Genius, e uma máscara Euphoric, nossa, o que é novo? pomada modeladora, em cera, do Exclusive, gostoso o cheiro. Aqui, você quer achar creme de mão? Creme de mão, da Encanto, tá bonito, né, tirando essa embalagem? Tá bonito. Bonitinha. Aqui, colônia, by Luisa Brunet, a colônia, baby, é o calming, é o calming. E aqui, no fundo, tem as embalagens, caixa, envelope, né, as sacolas, essa sacola aqui, que é diferente, acho que é só o fundo dela, que é rosinha. Ó, mais embalagens aqui. Então, aqui, provavelmente, é todo um kit de cada, de Natal, que a Vão mandou. Interessante, porque é a primeira vez, que a gente está recebendo. Presentes que mandam lembrança, e eu vou ler a cartinha aqui, ó, querido revendedor, super star, e brisma, estamos chegando em uma data muito especial para as nossas relações, mas também para o seu negócio, o Natal Avon 2020 vem aí. Todos os anos, realizamos o evento presencial exclusivo do Clube das Estrelas para vocês, nossos maiores revendedores. Assim, podemos realizar nosso encontro de fim de ano, e apresentar antecipadamente as oportunidades comerciais, para a venda dos presentes de Natal. Desta vez, por conta do momento de pandemia, que estamos vivendo, precisamos buscar um conforto alternativo, e uma forma de estarmos próximo, apesar da distância. Nessa caixa, estamos enviando presentes, que mandam lembranças. Dessa forma, você poderá experimentar, e conhecer alguma das nossas novidades, e opções de presente. Já estou com saudades, de encontrar e abraçar a todo. Feliz Natal Avon, sucesso e boas vendas. Então é isso daí gente, é assim, geralmente a gente vai no evento, a gente ganha um kitzinho, um produto, e agora, esse ano, como o evento é hoje, e vai ser online, então veio aí, todos os produtos, que vai compor os kits de Natal. Na realidade são os kits, porque veio até, com a embalagem aí, que a Avon enviou para a gente. Certo pessoal? Então é isso daí, o vídeo de hoje, é para mostrar, esse recebido aí, dos nossos kits de Natal, que já está chegando aí, do Avon. Então, beijo para vocês, e até o próximo.